O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do primeiro ano! Olha a professora Kelly aqui para uma aula de língua portuguesa com vocês. Tudo bem? Aproveitaram bastante a aula de matemática? Agora vamos aproveitar cada instante dessa aula de língua portuguesa que foi preparada com muito carinho. E nós vamos continuar falando de textos que a gente tem aí no cotidiano. Ontem a professora Kelly junto com a professora Vivi apresentou uma lista. Qual será o texto de hoje? Será que vocês já sabem? Então o nosso agradecimento sempre muito especial a todos os responsáveis. Quão carinhosos vocês são com a gente e a gente agradece demais esse apoio e esse carinho. Sem ele a gente fica um pouquinho mais triste. Além disso, aos nossos parceiros, professores e professoras que nos acompanham, um ótimo dia, uma linda quarta-feira e um bom trabalho para todos nós. Professora Viviane, bom dia! Bom dia, professora Kelly! Bom dia, meus amores! Professores preparados para uma linda aula de língua portuguesa? Bom dia, professores! Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos acompanhando e auxiliando neste momento. Boa aula, professora Kelly! Muito obrigada! Então, já vão pensando aí, qual será o texto que a professora Kelly e a professora Vivi escolheu para a gente trabalhar nessa aula de hoje. Mas primeiro, vamos à habilidade do dia. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. Professora Viviane, será que eles já descobriram? Já deram uma dica lá, mas passaram longe. Passaram longe? Passaram longe. Qual a dica que eles trouxeram para a gente? Eles falaram que hoje nós vamos trabalhar com par lenda. Com par lenda? Muito longe, né? Então, vou dar mais algumas dicas. Ontem, vocês lembram que a Ana Flávia, ela fez uma lista e foi até o supermercado. E ela comprou algumas frutas que vocês, lindamente, me ajudaram a ler. Foi um desafio bem bacana e as pistas de vocês estão maravilhosas. Esse gênero que a gente vai ler hoje, esse tipo de texto que a gente vai ler hoje, ele ajuda a gente a fazer comidas deliciosas. Essa é uma boa pista. Já deu a dica, professores? Ó, agora não tem mais erro. Todos estão colocando que hoje nós vamos trabalhar uma receita. Uma receita. Então, a receita é um texto que está aí no cotidiano de vocês e a gente encontra ela em vários lugares. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho da estrutura da receita, né? Desse gênero textual. E, além disso, a gente vai ver ali aonde ele circula, onde a gente pode encontrar. Mas, antes disso, professora Viviane... Vamos para a nossa rotina? Tem sempre a nossa atividade de rotina. Hoje, a gente vai escrever nomes próprios, nomes de pessoas com a ajuda de vocês. A professora Vivi vai sortear uma letra e vocês vão me ajudar a escrever aí um nome. Então, primeiro a gente lê o alfabeto, depois a gente escreve quatro nomes com as letras que vão ser sorteadas pela professora Vivi. Hoje, ela só vai sortear. Ela não vai mostrar a letra, tá? E, além disso, a gente vai colocar em ordem alfabética para aí depois a gente falar das nossas receitas. Perfeito, professora Vivi? Sim, vamos lá. Então, vamos à leitura do alfabeto. Agora é a hora de todo mundo aquecer a voz junto com a professora Kelly, certo? Juntas? Vamos juntas? Vamos lá. Então, lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfeito, professora? Perfeito. Estou aprendendo aí com a Raíssa também, né? Fazer o alfabeto em libras? Sim. Já aproveita, né? Todo dia a Raíssa ou a Miriam que está aqui com a gente ajuda. Ótimo. Então, professora, estou pedindo, ajudem aí as colegas que a gente leu a habilidade. Por favor, quem puder, coloca ali para a gente no chat para ajudar todas as nossas colegas, professoras e professores, certo? Vamos lá. Vamos lá? Professora Vivi, hoje não mostra a letra, só sorteia. Só sorteio. E fala o nome da letra para a gente. Vai começar ou vai terminar? Vai começar. 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 Começa com a letra. Um nome de pessoa, um nome próprio. Um nome com a letra M. Um nome com a letra M. E agora, professora, vamos ver se aparece um ali para a gente? Olha! Vamos fazer uma homenagem para uma colega professora nossa, também do Centro de Mídias, que trabalha ali com os anos finais. Vamos lá? Isso, vamos lá. Vamos escrever, então? Então, a professora Mônica citou ali, Mônica. Então, com a letra M, nós vamos escrever Mônica. 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 Então, primeiro nome com a letra M. Certo, professora Vivi? Ótimo. Mônica. Mônica. E esse Mônica tem acento. Sim. Que foi o que a gente viu. Podemos para o próximo? Podemos para o próximo. Gente, vocês não vão acreditar. Vamos pensar que eu peguei a mesma letra. W. W? W. Nossa, e agora, professora Viviane? W. Só mudou a posição. W. Vamos lá. Quem será que vai mandar um nome para a gente? Um nome próprio para a gente chamar aí? Ah, olha lá. Olha, obrigada, professora Selma. Ela sugeriu para a gente o Wilson. 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 Vamos lá, então. Que começa com a letra? W. Olha lá. Ó, professora Viviane, já estou dando dica para a gente depois colocar na nossa ordem alfabética. Wilson. 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 Son. Este é com N no final. Com N no final. Isso. Ok? Olha lá as letras que nós usamos. Começa com a letra W. A professora Viviane hoje resolveu fazer uma homenagem para nomes que começam com W. E agora, professora Vivi? Juro que é sem querer. Eu enfio a mão direitinho e saiu o Y. Ah, ótimo. Y. Professora Vivi, vou lá dar mais. Então, você sorteou esta letra. Isso. Y. E precisamos, então, agora? A prova Viviane sugeriu para a gente Yasmin. Yasmin? Yasmin. Vamos ao Yasmin. Este Yasmin sugerido pela professora Viviane é com M no final. Com M no final? Yasmin. Então, me ajuda. Y. Isso. Isso. E. Não é? Isso. A. E. Yas. Isso. Isso. M. I. M. I. E. Yasmin. Com M no final, né? Isso. Yasmin. Por isso, é muito importante a gente pensar na escrita dos nomes próprios. Eles podem ser, né? Seguir ali a sua origem, o jeito. Então, sempre muito importante a gente olhar na nossa certidão de nascimento, como está escrito o nosso nome. Agora, professora, você podia sortear a letra K, para a gente fazer uma coisa bem bacana. Não, não deu, não deu. Não deu. Letra R. Letra R. Então, vamos lá. Nome com a letra R. Vou mostrar aqui a letra R. R. Letra R. Então, vamos a Regina. Professora Cleide sugeriu para a gente Regina. 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 Ótimo. Então, ó. Começa com R. E temos o R. Rê. G. G. Na. Olha, quatro nomes diferentes, começados com letras diferentes. Primeira letra sorteada pela professora Vivi foi o M. M. Mônica. A segunda, o W. Wilson. Wilson. E aí, a terceira letra, o Y. Y. E Yasmin. E por último, o R de Regina. Ó, professor. E eu já dei uma boa pista agora como os nomes vão ficar organizados, né? Sim, você foi fazendo a marcação ali no alfabeto que ajuda na hora da gente organizar essa sequência. Vocês também podem usar essa estratégia aí para colocar. A professora Vivi foi sorteando as letras e a professora Kelly já foi marcando as iniciais. Olhem só agora como eu não vou precisar recitar todas as letras, mas eu vou conseguir pelas marcações saber como a gente coloca esses nomes em ordem alfabética. Vamos colocar aí na tela e vamos ver se eles conseguem saber qual é o primeiro nome, professora. Vejam lá o alfabeto. Só pela marcação, o primeiro nome que a gente já está marcadinho ali na letra. Isso. A primeira letra marcada aí na sequência do alfabeto foi a letra M. Então, por isso, ó, eu só preciso ir até lá, ó, e achar a letra... M, foi a primeira que nós marcamos. Então, Mônica. Mônica. É o número, o nome que vem primeiro na nossa ordem alfabética. E aí eu vou continuar olhando lá essa marquinha. É uma estratégia quando vocês também precisam colocar aí nomes em ordem alfabética. A próxima letra, então, que está marcadinha é a letra... R. R. Depois do M, foi o R. Vai ser o nome da... Regina. Todo mundo junto com a professora Kery e com a professora Vivi? Tenho certeza que vocês estão bem. Mônica, Regina. Regina. E aí eu posso continuar porque eu já fiz a marquinha, certo, professora Vivi? Então, ó, depois do R eu continuo e vou achar a letra... W. Então, o terceiro nome que vai para a ordem alfabética... Wilson. Wilson. Hum, Wilson. Agora ficou fácil. E agora, por último, na nossa lista em ordem alfabética vem o nome da Yasmin. O Y vem depois do W. Né, ó? É o último que tem lá o tracinho que a professora Kery. Então, mais uma estratégia quando vocês precisarem colocar uma lista em ordem alfabética. Gostaram dessa dica? Tenho certeza que sim. Certo, professora Vivi? Sim, ajuda bastante. Ótimo. Agora, a gente vai falar daquilo que vocês já descobriram aí. Nós vamos falar das receitas. Observem essa imagem. Olhem todos os detalhes. É muito importante. Certo, professora Vivi? Uhum. Olhem lá, ó. Estão notando. O que vocês percebem aí? Eu já vi uma criança. Eu já vi o ambiente. Que ambiente você viu, professora? Nós estamos aí, né? Numa cozinha. Numa cozinha. Esse ambiente é a cozinha. Olha, ótimo. E o que a gente tem em cima desse balcão, professora Vivi? Olha, muitas frutas. Será que são as frutas compradas ontem, a lista que a gente fez? Olha, professora Vivi... Olha as frutas. Ótimo, muitas frutas. Uma criança, né? Uma criança. E essa criança, ela está fazendo uma coisa muito importante. Olha lá, está lendo. Olha lá o livro. Ela está lendo um livro? Sim. Um livro na cozinha, professora Vivi? Ela está lendo um livro de... Sim, a professora Jéssica diz que provavelmente é um livro de receitas. De receitas? Sim. Ótimo. Então, hoje a gente vai falar aí dessas questões. A gente tem uma criança numa cozinha, que a professora Vivi logo lembrou pra gente aí desse ambiente, né? Onde ela está. Lembrando, vocês crianças podem participar de algumas atividades na cozinha, fazer algumas receitas, mas sempre com a supervisão de um adulto. Tudo bem? Sempre com a supervisão de um adulto, porque na cozinha tem utensílios que não são adequados ainda pra idade de vocês, pra que vocês usem. Então, sempre com a supervisão de um adulto. Tudo bem? E é gostoso o adulto convidar a criança para estar na cozinha. É importante pra eles nesse momento, né? Sim. Com a supervisão, com chamar, né? Pra ver, olha como faz um arroz, olha como faz isso. É importante eles estarem vivenciando essas situações. Exatamente. E além disso, vocês podem ir ajudando lendo a receita pra preparar ali. Então, essa criança, ela está lendo um livro de receitas. Agora, contem pra mim. Onde mais a gente pode encontrar receitas? Em quais locais a gente pode achar receitas? A gente já viu que essa criança recorreu a um livro, certo, professora? Sim. Quais lugares mais? O que mais me chama a atenção, professora Kelly, são as receitas que vêm na embalagem. Na embalagem. Nas embalagens, sempre tem ali alguma receita também. Vocês já perceberam que alguns produtos que a gente compra, já traz ali uma receita? Já pararam pra perceber isso? Se não, vale a pena. Então, a gente tem receita nas embalagens. Estão falando em jornais. Jornais. Jornais, também a gente encontra. Tem ali uma sessão de culinária, traz ali uma receita. Jornais também a gente encontra. O nosso amigo Caio, que está sempre aqui com a gente, falou que é na internet. Na internet. Caio. Beijo. Internet. Muito obrigada pela sua participação. E o Lourenzo concorda com ele. Caio Lourenzo, uma dupla parecida com professora Kelly e professora Vivi, né? Sempre juntos aqui com a gente. A gente agradece ao carinho de vocês, dos familiares de vocês e de todo mundo que está acompanhando a gente. A gente recebe o carinho de vocês aqui, tá bom? Beijo para todo mundo. A Giovana falou em revista. Revistas também. A Giovana falou em revista. A gente pode encontrar em revistas. Além disso, professora Vivi, eu tenho um caderno de receita. As minhas receitas eu escrevo ali, né? Com letra cursiva bem caprichada. Ih, eu não tenho um livro de receita. Você não tem um livro de receita. Por que será que eu não tenho um livro de receita? Não sei. A minha mãe me deu um caderno. Eu não tenho um livro de receita. E eu fiz... Não sei por que eu não tenho, mas eu não tenho um livro de receita. Eu não vou contar seu segredo, tá? Pode contar que eu não gosto de cozinhar. Então, tá bom. Então, vamos lá ver onde a gente pode encontrar. Vocês deram aí várias sugestões e a gente tem vários locais onde a gente pode encontrar as receitas. Importante, a gente trouxe algumas aqui e vocês já falaram outras que a gente comentou aqui. Importante, a Pro vai passar ali para que vocês tirem um print. Lembrando, sempre onde a gente pode encontrar receitas. E a Ana Clara falou, professora, que em programas de TV... Sim, ó. Muito bom, Ana Clara. Então, vamos ver lá, Ana Clara. Muito bom, Ana Clara. Onde encontramos? Cadernos... Cadernos de receitas que a Pro Kelly tem, a Pro Vivi não tem. E a professora Rosenilda também não tem, ela é a parceira. Ah, livros culinários, como essa criança que a gente apresentou. Tem livros, né? E às vezes, só de olhar o livro, professora Vivi, a gente já fica com vontade de fazer aquela receita. Além disso, a gente pode encontrar em sites de culinária. Sim, eles falaram. Que agora tem bastante, certo, professora? A gente tem vídeos nas redes sociais. Hoje tem muita gente ali mostrando receitas, fazendo receitas. Lembrando... E ajudando quem quer, né? Aprender a cozinhar. Mesmo que a gente só tenha ali a parte oral, só tenha o falado, existe uma receita. É um gênero textual que vocês estão tendo contato. Só oralmente, porque a pessoa vai fazendo a receita e vai falando. E o Nicolas falou o caderno da vovó. É isso mesmo, né? Nicolas. Muitas pessoas têm ali o caderninho que a vovó vai passando de mãe para filha. A Pro Kelly ainda não é vovó, mas a Pro Kelly tem um caderninho de receitas. E nas embalagens de alimentos, certo? Então, a gente tem aí alguns dos ambientes, né? Dos veículos que a gente encontra a circulação de receitas. Perfeito? Sim. Professora Vivi, agora chegou a hora. Muita calma, a gente vai colocar aí tela cheia para vocês. A ideia é que vocês olhem para a estrutura. Para o que é isso? Para as partes da receita. Vocês vão conseguir identificar. Fiquem tranquilos, porque a professora preparou outros slides, já com texto com uma letra maior, para que vocês possam acompanhar a leitura. Nesse momento, só olhem para a estrutura, né? O que vocês conseguem ver. Mas mesmo assim ficou bem bonito, professora. Isso. Olha lá. Lembrando que depois a gente vai retomar, é só para observar como é organizado, como é apresentado uma receita. Exatamente. Certo? Então, olhem lá. Vamos destacar algumas coisas que a gente consegue perceber? A receita normalmente tem um título. Olha o título destacado aqui. E essa, a gente já deu uma dica, certo? Salada. Salada de frutas. Perfeito. E a gente percebe uma outra coisa que também é muito marcante nas receitas. A gente tem uma imagem que já sugere aí o prato que vai ser preparado. Sim. Certo? Já dá para começar a comer com os olhos. Exatamente. Olha que linda. Nem sempre aparecem imagens. Mas olha que linda. Mas nessa receita, e normalmente, na maioria delas, a gente tem uma imagem. Além disso, a gente tem duas grandes partes. Esta aqui. E esta aqui. Olha só. Esta primeira, daqui a pouco a gente vai falar. Mas olhem aí. Está organizadinho, um embaixo do outro. A gente vê que tem um nome aqui, ingredientes. Que a gente vai utilizar, né? Que a gente vai utilizar. E depois, a gente tem uma outra parte. Que nesse caso aqui, está modo de preparo. Mas tem como fazer, né? Passo a passo. Passo a passo. Depende ali de quem está escrevendo a receita. Perfeito? O Antônio disse que está uma delícia essa salada de frutas. Então, agora a pergunta da Pro. Quando você bate um olho para um texto organizado desse jeito, com um título, duas partes e uma imagem, será que sem ler, você já consegue falar que é uma receita? Se você encontrar esse texto, só olhando ele, você já disse que é uma receita? Só pela organização. Um título, uma lista com os ingredientes e ali um modo de fazer, eu já posso falar que é uma... Eu acredito que sim, professora. Onde a gente encontrar esse título, a gente já vai falar, é uma receita. É uma receita. Então, percebam que a estrutura, o jeitinho como o texto se apresenta, já dá para a gente pistas do que ele vai se tratar. Tá, nesse caso, a receita, a hora que você bate o olho, se você tiver alguma embalagem aí na sua casa, depois da aula, dá uma olhadinha. Você vai bater o olho e você vai perceber que ela tem ali essa estrutura. Certo, professora? Vamos ler então a nossa receita? É a mesma receita. A professora dividiu aí para que vocês pudessem acompanhar a leitura. Perfeito, professora Vivi? Vamos lá para a primeira parte. Então, vamos ler todo mundo juntos. Ó, salada de frutas. Frutas, a primeira parte da receita. Ingredientes. Todo mundo lê no Caprokele. Seis morangos. Meio melão. Quatro peras. Quinze uvas sem caroço. Cinco maçãs. Cinco bananas. Três laranjas. Um mamão. Uma manga. Dois kiwis. E uma lata de leite condensado. Certo? Tudo que a Ana Flávia ontem comprou. Precisou comprar. Agora, essa é a primeira parte. Lembra que eu falei, você vai bater o olho, a gente vai ver uma lista com todos os ingredientes que precisa. E a quantidade deles, professora Vivi. Sim, é importante se atentar à quantidade. Exatamente. E agora, ó, vamos lá ao modo de preparo. Modo de preparo. Lave bem todas as frutas. Corte as frutas em pedaços pequenos. Coloque todas as frutas picadas em uma tigela. Acrescente o leite condensado e misture. Leve à geladeira por duas horas. Pronto. Agora é só deliciar-se. Certo? Certíssimo. Então, a gente destacou aí as duas partes de uma receita. A primeira parte foi ali os ingredientes que estão organizados numa lista, né? Com a descrição de cada ingrediente e a quantidade que a gente vai precisar usar. Certo? Além disso, a gente leu ali o modo de preparo. O como fazer. E se vocês perceberam lá no modo de preparo, a gente tem sempre, ó, alguma coisa relacionada a isso. Tem um número mostrando pra gente os passos que a gente tem que seguir. E além disso, professora Vivi, tem uma coisa muito importante que eu acho um barato nas receitas. E é o jeito como a gente escreve. Vamos perceber como começa ali o modo de preparo? Então, tem lá o passo a passo. Então, quer dizer, se tem um número indicando é que eu tenho que seguir ele direitinho. E olha só como ele fala pra gente, como tá escrito ali. Deixa eu só mudar a caneta aqui pra... Ó, lave, corte, coloque, acrescente, leve. Professora Vivi, o que que tá acontecendo? Você tá orientando direitinho o que a gente tem que fazer, né? Lave, eu vou lá e lavo. Corte, eu vou lá e corte. Tá me orientando direitinho o que eu preciso fazer em cada passo. A ideia, parece, é que esse tipo de texto, ele tá ordenando a gente, né? Isso, orientando como fazer direitinho. Não é como a mãe fala assim, meu amor, vá tomar banho. Ela tá ordenando. Desliga a TV. Desliga a TV. Então, percebam que a gente tá ali o tempo todo com acrescente, lave, corte. Dando instruções, né? Instruções mesmo pra gente. Isso é muito importante. Então, hoje, a gente conseguiu ler uma receita de salada de frutas e a gente percebeu a estrutura desse texto, que a gente bate o olho nele, a gente consegue saber que é uma receita. E dá pra fazer hoje. Aproveite as frutas que você tem aí na sua casa e faça. Se eu fosse fazer na minha casa hoje, o professor ia ter banana, mamão e laranja. Que bom! Tá vendo? Faça a sua salada também com as frutas que você tem aí na sua casa. E quem sabe, hoje, você pode começar aí a fazer um caderno de receitas. Certo, professora Vivi? Certíssimo! A gente vai pedir pra que vocês contem se gostaram da aula. A gente tem um prazer enorme de estar aqui com vocês. É sempre muito bom. E continuem lendo. Tem já um desafio aí pra vocês. Vejam aí, ó. Vocês me contaram tantos lugares que podem encontrar. Quem tem aí o caderno da vovó, pede autorização pra ela, senta pertinho. E que tal ler as receitas da vovó? É, legal. Não é? Isso, bem legal. Bem legal. Então, muito importante que vocês leiam cada vez mais, sempre lembrando. Se for cozinhar, sempre com a orientação de um adulto e a supervisão dele. Tá bom? Beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau, turma. Tchau. Até amanhã.